Estou aqui com a Sebastiana Briganol Montanher Como é que é o nome? Briganol Montanher, delegada do PSDB de Perdizes E hoje veio aqui no evento do PSDB, na Passa do Pratiarca Estamos aqui no Viador do Chá, gravando Estive lá na PUC também A senhora está participando em todas? De todas, já votei nas convenções, quero mudar esse país Porque nós não podemos continuar com essa Dilma e Lula, ladrão, sem vergonha A juventude do país vai ficar Se essa mulher ganhar, nós vamos estar tudo perdido Ela está levando tudo para Cuba, tudo Ela não pode ganhar, nós temos de mudar esse país Nós temos de pôr o Aécio Amanhã, se Deus quiser, eu tenho 75 anos, vou votar Está desobrigada, mas está dando um exemplo de cidadania Exemplo de cidadania, porque nosso país não pode continuar mais do jeito que está Com essa roubalheira, com essa corrupção que está tendo Eu voto, minha família toda, minha filha é delegada Meus netos são da juventude E meu neto trabalha lá com o Aécio Com a Luísa Nuno, lá com o Bruno Covas Ela também está trabalhando bastante pela mudança desse país E está aí, olha aí, está aí os adesivos no peito Está aí, vamos pegar uma geral E a bengalinha está lá, mas ela não desiste não Está certo, parabéns aí pela sua atuação, é isso aí E que todos os outros idosos também se conscientizem que não precisam votar muitas vezes Porque passaram de 70, mas agora votar é um ato cívico Tirar o PT de lá, é isso que eu falo Tirar o PT, não podemos continuar mais com esse PT Nada, não, não poder É corrupção, é desemprego, tudo Não podemos Chega Chega, chega, chega Dilma Ladrona, desculpa Valeu, um abraço Um abraço, tudo de bom para vocês Fora